Música É que ela adere na ferida, ela faz um bloqueio, evitando a contaminação do meio externo para dentro da ferida, evita que o paciente perca líquidos e, portanto, desidrate. E, além disso, nas queimadoras de segundo grau superficial, quando colocada, ela permanece até o final do tratamento, não tendo que ser trocada e removida diariamente. Música Música